Música Fala galera da net, encalado falando E ai pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de Fallout Shelter E vocês estão vendo que a gente está passando por uma crise aqui né velho Energia está razoável, mas água e comida está tenso Tenso, tenso, tenso O que acontece? Nós temos aqui duas crianças que nasceram Vamos dar uma olhadinha? É só clicar aqui Nasceu a Kathy Eu já posso mudar o nome se eu quiser aqui tá pessoal? Mas eu não vou fazer isso agora não Nasceu a Catherine Outra mulher e nasceu o Andrew Opa velho Esse eu vou mudar Vai ser André Em minha homenagem Nossa, é um Raider Attack Ainda bem que a gente já tem uma pessoa ali Completei a quest que eu estava ali Bom velho, eu estou sem comida e sem água Vamos tentar aqui Não dá para puxar não, tem que esperar isso aqui acabar Bom, o que acontece? Vamos mandar você para cá Vamos mandar Eita, você não vai não, já tem dois Para lá Vamos mandar você para cá Você 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 Vamos lá O que acontece? Aí você clica aqui, ó Recupera a vida dele, tá vendo aí? Vamos ver se ele consegue vencer esses caras Ele está fraco ainda Ele está armado, mas esse outro não está Está na mão E eu não tenho arma para pegar nenhuma, tá vendo? Mas já matamos um aqui Deu bom já uma Tem umas criancinhas que eu fiz nascer Tipo, sem vocês verem Para a gente adentrar aqui um pouco o jogo Galera na munheca velha aí também agora, velho O que é que eu posso fazer, velho? Matamos outro Opa Já coleta E a gente já bota para ela aqui, ó Já coleta na hora Opa, subindo de leve aqui a galera Vamos lá, gente Vamos matar esse danado aí Não temos mais Nada para Para curar eles, velho É uma pena que ele não mostra a barra de vida, velho Vamos dar um zoom aqui Bom, ele está na manhã Na espada velha e pedra aí também Não vai Ah, morreu, pronto Ele também dá Sempre dessas raids que vem três Ai, não Fiz besteira, velho Não Não vai, filho Você fica aqui Será que consegui normalizar? Consegui Pronto É Uma outra coisa que a gente conseguiu Foi isso aqui, galera Eu fiz uma missão E ganhei um pet Nosso primeiro pet Vamos ver ele aqui Opa Um gato, velho Um gato O que é que esse gato faz? Vamos ver aqui Bangor Ele diminui em 26% O tempo de treinamento Beleza, velho Não é um pet tão bom assim não, tá? Não é um pet tão bom Ainda mais porque ele não tem treinamento ainda Eu gosto mais dos que aumentam a experiência Ou aumentam o dano, sabe? Eu acho melhor Mas a gente tem que se dividir com o que a gente tem, é verdade? Então vamos embora Sem conversa mole Eu tenho jeito lá fora Eita, pô Morreu esse cara, velho Vamos chamar ele de volta aqui Ele está cheio de coisa Eu vou gastar isso aqui agora Pra gente Fagilizar Tá vendo? As noxolas Desculpa aí a altura da música, galera Aí agora a gente coleta todos os itens E eu vou pegar ele Vou botar ele pra cá Certo? Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem A gente tem então aqui duas armas Essa dá de 6 a 8 Deixa eu ver aqui qual é que ele está usando Dá quanto? De 6 a 8 também Então está de boa Esse rapaz aqui está com arma que dá quanto? 7 a 8 Então ele continua com essa de 7 a 8 E a gente vai aqui agora fortificar a galera Esse cara aqui Está com arma que dá quanto? De 0 a 2 Não, isso vai ficar com de 6 a 8 Aqui eu tenho gente armada Tenho ela que está armada também Mas eu posso trocar essa arma dela aqui Está de 3 a 5 Não Deixa essa arma que está boa Está armado? Está também Isso dá quanto? 3 E esse aqui Essa aqui que dá 6 Bom Tá, beleza Aqui eu já armei ele Vamos armar aqui então Quem é que a gente tem aqui de level mais alto? Deixa eu ver Nível 6 5 5 2 6 Epa Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Rápido Cadê ele, galera? Nossa Sumiu Eu não vi, velho Bom Essa mulher aqui Que é dela Que eu vi Essa aqui é nível 6, não é isso? Não, nível 2 Essa aqui então Nível Não Ela aqui escondida é nível 6 Pronto Você, minha filha Você fica com esse de 0 a 2 E eu vou ter um segunda pessoa armada Aonde, velho? Aqui No laboratório Essa é o Rusty Pistol Pronto Beleza Agora é o seguinte Eu tenho mais 2 cômodos novos aqui Que a gente liberou Com as populações que a gente aumentou Que é o Weapon Workshop Isso não vale a pena Porque não vai fazer nada agora E a Weight Room Essa daqui é boa Por quê? Porque ela me faz Aumentar a Strength Dos meus personagens Porém, não vou conseguir isso agora Porque, gente Eu estou com problema Vocês estão vendo aqui De energia, de comida De tal Então, o que acontece? Primeiro problema sério Que a gente precisa resolver Comida Vamos dar um upgrade aqui Beleza O segundo é água Vamos dar um upgrade aqui também Pronto Upgrade nos dois Isso vai fazer com que a gente Aumente a produtividade Dessas regiões Beleza Energia está ok A gente tem um upgrade Que vale 75 1.500, aliás E aqui também O próximo vale 1.500 Agora, esse aqui Que eu já fiz 1.500 Então, a nossa sala de água Já está Fully upgraded Já está prontinha Beleza Vamos tentar dar uns rushes aqui Ver se a gente consegue Aqui falta 2 minutos Aqui falta 1 minuto E aqui falta 3 minutos Então, vamos rushar aqui 33% Uma grande chance Da falha Infelizmente Nesse jogo é assim Ai, deu certo No meu jogo do celular Que está muito maior Se vocês quiserem Fala, tá pessoal Eu tenho um programa De captura de celular Eu posso trazer um vídeo Para vocês Mostrando como é que está Meu jogo No Android Tá No meu celular Está muito Mais muito Mais evoluto Que esse aqui Mas não que tipo Que não seja bom Você jogar aqui Não é isso que eu estou Quero dizer Ah, só tem um Vou tentar rushar isso aqui Isso aqui eu rusho Ah, não Aqui é o size lab Aqui está quanto para rushar Não 31% Deixa só um tentar Vamos lá Não custa nada Ah, conseguimos Mais um Isso aqui dá para fazer upgrade? Não Mil Dá não Dá não Dá não Bom, gente Não dá para construir nada agora Por quê? Porque a gente está fraco A gente está fraco Tá ligado? Oh, está ali o cara Então vamos botar o mulherio Para Para procriar, né, velho Aumentar aqui Pior que eu não devia fazer isso não Velho, sabia? Eu vou tirar ela daí Sabe por que eu não devia? Eu estou com muita gente aqui já Velho, para nascer Estou com problema de comida E tudo mais Então eu preciso nesse momento Na verdade focar em outras coisas E não E não nisso Volte para cá, minha filha Volte Volte para cá Volte para cá Está tensa aí a quantidade de água Quais são as missões Que nós tomamos agora no momento? É, a água está em caminho Energia está perto da gente vencer São mais cem de moedas E vencer Vencer não Vender Duas weapons Ou outfits É Não vale a pena vender isso agora Velho, ainda mais Porque é pouco gold Que ele vai me dar, né? Deixa eu guardar daqui É, cinquenta Não vale a pena não Então o que acontece? Deixa eu ver aqui O que eu tenho de outfit Essa me dá O perception Que é bom para a água Strength Perception Então eu tenho o perception E Que é para a água Vamos botar aqui a galera Usando essas roupinhas de perception Velho Cadê aqui? Cadê? Perception Você E Perception Você Pronto E aqui a galera Com strength agora Vamos botar Esse aqui que nível Nível 7 Nível 7 Só que aqui ele já tem o strength alto Isso também Na verdade ele já tem o strength alto Mas vamos botar mais, né velho? Aí Estou gastando o negócio nele Errei Pronto Esse aqui Eu tenho roupa Para botar nele Que dê strength Não, né? Tem uma que dá luck Que eu não vou usar agora Beleza? Pronto A gente está com Aqui o local Bem evoluído Na verdade Está bem encaminhado Como eu falei a vocês Nesse momento A gente não consegue Fazer muita coisa Gente Por um simples motivo A gente não tem Não tem recurso ainda O jogo ficou um pouco lento Então o que acontece? Eu Vou tentar Fazer com vocês o seguinte Serão vídeos mais curtos De fallout Está certo? Nesse começo Depois fica bem mais ativo Então vocês vão ver Que vão ter vídeos Bem mais longos Mas por enquanto A gente fica desse jeito Então vocês viram aqui O patch que eu ganhei Eu pensei aqui Em gastar um dinheiro Na loja pessoal Mas é Aliás Agora o Abetendo Está fora de serviço Mas o que acontece? É cartão internacional E a maneira de comprar É um pouco complicado Então o tipo Não quis fazer Infelizmente não é como o celular Que é bem prático E rápido Através do Google Em real Que você paga Então é muito tranquilo Tipo você compra Uma caixa dessa Uma lancheirinha Por 3 reais Então eu ia comprar Uma lancheirinha dessa Que é o que eu queria fazer Mas não está dando Então A gente vai Tipo Vamos lá Para a gente Tipo Está para moer Mas uma vez A gente não consegue Ah conseguimos 300 Ganhamos aqui quanto? Mais 100 Beleza 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 E veio mais uma quest Para a gente Quase foi? Agora estou fazendo Collect mil caps De volta Ah aqui eu tenho que Coletar Mil caps aqui dentro Eu poderia tentar Tipo esse cara aqui Eu posso mandar ele Para lá para fora Posso? Eu vou mandar ele de novo Gente Lá Só tem uma E duas dessas aqui Porque de qualquer jeito Ele sai coletando Alguma coisa Não tem problema Sempre tem gente fora Fazendo coleta Sempre que vocês puderem Tipo mande a galera Para coletar Inclusive eu vou mandar Esse cara aqui também Sem nada Mas ele vai Vai explorar Vai embora também Para ajudar Que a gente está Precisando de coisa Está tenso Olha Comida está baixa O nosso supply De food Está certo Está baixo E para roxar Aqui agora está complicado Agora é que Esse chance está errado Energia está razoável Eu poderia mandar Outro cara Opa Aqui Ele aqui Achei Ele aqui Está vendo? Ganhamos 56 Eu tenho aqui Uma pessoa que está Bem armada Tenho certeza Essa aqui Eu poderia mandar ele O Edward Bucks Vou mandar ele também Vai Edward Bucks Explora Você está na mão Não me interessa Não me interessa Não me interessa Ela é toda na mão Não me interessa Bom galera É isso aí Então a gente vai ficar por aqui O que acontece A gente vai esperar ver Eu poderia pegar Não peraí Aqui está com duas armas Então eu poderia pegar Esse aqui E mandar mais um Sabia? É o que eu vou fazer Vai ficar na mão E eu vou mandar mais um Porque nossa Aqui está muito bom Vou mandar você Pega você Vai embora Explorar Pronto Estamos aí Então A gente tem um bocado De gente explorando Lá fora Para ver se a gente consegue Ter mais recursos Na próxima Está certo pessoal? Vou deixar essa galera Explorando aí E a gente volta No próximo vídeo Um vídeo um pouquinho maior Se tudo der certo E com um pouco mais De movimentação No nosso shelter Está certo? Nosso abrigo Nosso vault Está bom? Então espero que tenha curtido Desculpe mais uma vez Pela voz A gente dá toda a entrada Está bom? Um abração Obrigado Até que lhe Fui